A gente para reclamar, dessa vez, do Ecoparque Oeste. Beatriz Baron, inclusive, chega com essa informação. A notícia, a reclamação nesse momento, Bia, é uma que parece repetida, mas não. É nova reclamação. Está tomado pelo mato, de acordo com os moradores, é isso? É isso mesmo, Wagner. Eu e Rodrigo, a gente esteve no Ecoparque agora à tarde, um pouquinho antes da chuva. E já na entrada, a gente já percebeu essa situação, né, que parece de abandono, né? Uma situação de abandonado, até porque o mato está muito alto por lá. Não é a primeira vez, inclusive, que surge reclamação de abandono no Ecoparque Oeste, mas dessa vez, a gente foi conferir, o mato realmente está tomando conta por ali. Inclusive, a reclamação dos moradores é que esse mato está tomando conta até na parte da calçada, onde os moradores deveriam, então, estar fazendo os exercícios, andando de bicicleta, correndo, caminhando. E todo esse mato também está gerando uma situação de insegurança por ali. Tem gente que tem preferido não ir, né, ou dar aquela conferida no horário, para não ir muito tarde, não ir mais à noite, porque está gerando uma sensação de insegurança, principalmente para quem mora ali perto. Então, além do abandono do mato alto, também tem essa sensação de insegurança, ou seja, o parque está abandonado, a gente conversou com a moradora, vamos conferir a entrevista dela. Faz bastante tempo que a gente percebe que está sem manutenção. Eu procuro fazer caminhada sempre que posso, mas assim, fica bem difícil, porque está bastante perigoso a questão de insetos, a questão de acessibilidade, e a gente não tem nem como caminhar nas calçadas, na redondeza, para chegar no parque, porque está lotado de mato. E aqui já aconteceu vários episódios, né? Tanto o pessoal que estava caminhando encontrou animais peçonhentos, como o menino que foi violentado, que também aqui, por ser muito mato, ninguém viu nada e o menino acabou sendo abusado. Bia, a gente tem que voltar, inclusive, nesse assunto, claro que a nossa produção já está entrando em contato com o município, mas é um problema recorrente, até porque, vou falar por mim, tá? Como morador de Cascavel, não Wagner, apresentador agora. Se tivesse oportunidade, falaria, inclusive, na TV. Na região do Canadá, que é o meu bairro, nós mostramos há poucos dias, só se mudou de ontem para hoje. A UBS, que é a unidade onde eu vou vacinar, tem um atendimento espetacular, inclusive, vacino o meu filho, vacino a minha esposa, tem um atendimento exemplar, está tomada por mato, tá? Do lado de fora, na calçada unidade, que foi entregue no passado, reformada, lindíssima, com os profissionais recebendo ar-condicionado, inclusive os pacientes que vão para lá. Do lado de fora, também. Tem, inclusive, uma casa mortuária, um local onde acontecem os velórios ali, tomado por mato. Eu estou falando aqui só de locais, onde são locais públicos, que o município tem que fazer a parte dele, que tem que fazer a roçada. No caso do ecoparque, também, né, Bia? A gente entende que teve chuva, mas não está chovendo todos os dias, não. Então, precisa de uma atenção. Essa imagem que a gente está vendo agora aí, foi feita agora à tarde, como a Bia muito bem falou, o tempo encoberto, porque foi agora pouquinho antes da chuva chegar. Os moradores reclamando, a gente vai ver de perto, imagem de agora, então, está nessa situação. Se você for agora lá, está nessa situação. Precisa ter um cronograma, precisa ser revisto, porque não adianta, Bia, a gente cobrar do morador, todos nós que temos que fazer a nossa parte, cuidar do quintal de casa, dos nossos terrenos, senão seremos multados e tem que acontecer a multa, principalmente por causa dos índices da dengue aí, mas se o poder público não fizer a parte dele, aí o exemplo não acontece, não tem como a gente cobrar, né, Bia? Obrigado. Vamos atrás de informação assim que tivermos uma resposta.